Essa criança foi encontrada hoje por uma trabalhadora que estava indo para o trabalho, por volta de 5h30 da manhã. Ela logo acionou as autoridades competentes e por volta de 6h10min da manhã de hoje, essa criança deu entrada aqui no Hospital Materno Infantil, pesando 2,2kg e 44cm. É uma menina linda, cabeludinha, aparentemente saudável, mas precisa passar por todos os exames para ver se está com algum problema, se precisa intensificar em alguma área da saúde dela. Mas vamos falar da ocorrência. Ao nosso lado está o tenente Pablo Azedias, que é lá do 42º Batalhão. Obrigada por estar aqui conosco. Fala para a gente, sua equipe foi acionada para poder fazer esse socorro. Como é que foi isso? Conta para a gente. Bem, bom dia a todos, bom dia, Jaqueline. Essa ocorrência se deu por volta das 5h30 da manhã, onde nossas viaturas do 42º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de abandono de incapaz. E chegando lá no local, uma transeunte, uma trabalhadora, como você mesmo disse, que estava indo para o serviço, encontrou essa criança lá. E ela estava, a criança estava sem roupa nenhuma, sem nenhuma proteção. E essa mulher, ela, no ato de compaixão, pegou essa criança e retornou para a sua residência e ligou para a gente. Quando a gente chegou lá, a criança estava bem gelada, mesmo porque hoje a noite foi bem fria, né? E a criança estava bem exposta ao relento. E aí, de imediato, a gente conseguiu pegar essa criança, colocar na viatura e ligar o aquecedor da viatura para ver se conseguia voltar a temperatura dela normal. Ah, essa madrugada teve mínima de 9 graus em algumas partes aqui de Goiânia. Uma madrugada bem fria. A criança parece que estava até sem roupa. Isso, tinha restos até de placenta no local. Como se tivesse acabado de nascer. Isso, a gente entende que essa mãe deu a luz ali no local e já deixou a criança lá. Lá na região, teve alguma câmera de segurança que flagrou alguma coisa? A gente está buscando as câmeras. Tem as pessoas que estão indo para pontos de ônibus. Como era muito cedo, não tinham muitas pessoas na rua. Mas aí a gente está colhendo essas informações, esses vídeos de residências ali próximas, comércios. E vai estar encaminhando para a Polícia Civil para continuar as investigações, ver se coloca a mão aí nessa autora. Olha, Lóris, uma situação tão complicada que para uma mãe fazer uma coisa como essa, é normal ela não estar, né? Então fica até mesmo difícil julgar uma situação como essa. Pelo que o tenente está dizendo, então, essa mulher deu a luz lá mesmo no meio do mato, no relento? A suspeita, então, de vocês é que ela possa ter dado a luz lá mesmo, nesse local. Era um mato? Era um asfalto? O que era lá? Era uma calçada e a criança estava embaixo de uma árvore, de uma pequena árvore. Era a única proteção que protegia do Serena, era essa árvore lá. E então ela teria tido essa criança lá? É bem provável, pelos vestígios lá, bem provável que ela tenha tido essa criança lá. Mas na região, alguém viu alguma coisa estranha? Tem alguma testemunha que possa ter visto alguma coisa? Não, não tem, mesmo por causa do horário, né? Muito frio e muito cedo. Então a gente não teve testemunhas até o momento. É triste demais, não, Lóris? Uma situação como essa, uma criança recém-nascida, num frio de doer, né? A dona, a mulher que encontrou esse bebê, até disse que, na opinião dela, se ela tivesse demorado mais cinco minutos, provavelmente essa criança teria morrido, porque o frio estava muito, viu, Lóris?